Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio. E esse é mais um bate-papo informal de número 60, Rita, aqui do Ouro Bacana, né? Cujo tema é, podemos aliviar o nosso karma? Como fazer isso? E aí, Rita, o que é que te parece? Ué, primeiro você não vai fazer o jabá? Ah, é verdade. Pessoal, não esqueçam de visitar o nosso canal, de dar o seu like. Ou o seu dislike. Repassem para os seus amigos nossos vídeos e peçam para que eles se inscrevam. Estamos na nossa campanha para chegar a 400 inscritos. E somente com a ajuda de todos vocês a gente vai conseguir isso. É isso aí, gente. Se inscrevam e lancem seus comentários aí. Inclusive, o tema de hoje é também de uma pessoa que nos assiste, que mandou essa sugestão. Isso, é bem legal, né? E aí, Rita, podemos aliviar o nosso karma? Eu diria que sim. Mas, vamos falar um pouquinho sobre o karma? É bom falar, né? Mesmo que seja de uma forma genérica, de karma, de dharma, né? Porque o karma seria exatamente a nossa ignorância, a nossa desobediência à lei de causa e efeito, né? Ou a lei de ação e reação. A lei universal, né? Na medida em que nós desconhecemos a lei, na medida em que nós não obedecemos essa lei, isso gera, digamos, uma dívida, um débito, né? Ficamos em aberto perante a lei e esse débito vai ter que ser cumprido. Certamente, uma coisa que a gente não pode esquecer, somos espiritualistas e acreditamos na reencarnação. Então, o conjunto dos débitos são quitados ao longo das reencarnações. É importante a gente falar do dharma também, né? E o dharma seria exatamente a lei, né? O caminho para a suprema realidade, o caminho para Deus, o caminho para o Criador incriado. É a nossa jornada, né? Então, o que fazemos aqui, né? Seria o dharma e se escolhermos um atalho, né? Se fugirmos ao nosso caminho, aí nós geramos um karma, né? Para uma existência futura. Ou até essa própria existência, né? Isso aí, a gente não tem, assim, como prever, né? Qual é o tempo, né? Que isso vai acontecer, né? Mas, podemos... E essa questão do karma também, né? Nós podemos até associar com a senda óctopla, né? Ah, sim! Que são... Que é o caminho que o mestre Buda deixou para todos nós, no sentido de que nós nos libertássemos exatamente da questão dos desejos, né? Porque ele diz que todo sofrimento tem por origem os desejos. E a senda óctopla seria um caminho de superação desses desejos. É tudo que nós precisamos seguir, né? Para poder ter esse caminho reto, né? Esse conjunto de sofrimento. E a gente pode resumir a senda óctopla como sendo o entendimento correto, o pensamento correto, a linguagem correta, a ação correta, o modo de vida correto, o esforço correto, a atenção plena e a concentração correta. Ou seja, gente, é um conjunto de elementos que nos fazem viver em equilíbrio. É, e nos leva ao que os Adventos Crísticos, né? A gente prega que é a misericórdia do ver, ouvir e falar. É, de uma forma mais moderna, a gente poderia entender que a senda óctopla, né? Se confunde com as três perdizes do consentimento divino, que seria a nossa misericórdia do ver, ouvir e falar. Isso tudo engloba, né? Sim. E o que é a misericórdia do ver, ouvir e falar? É ver, ouvir e falar com amor, com compreensão, com generosidade, com tolerância. É, compreender o outro é muito importante, porque nós fazemos a mesma coisa, né? E se já não fazemos mais uma determinada coisa, um determinado ato que nós achamos que não está no caminho, que seja condenável, um dia já fizemos. Então, não podemos criticar nem julgar ninguém que ainda esteja nesse caminho. Então, temos que realmente ter essa misericórdia ao ouvir algo que nos incomoda, ao ouvir alguma palavra que realmente, né, mexe com a gente. E quando nós falarmos também, temos que ter muita parcimônia, né? Muita sensibilidade, né? Muita sensibilidade, né? Para com o outro, né? Para quem está nos ouvindo. Até para a incapacidade dele de nos ouvir, de nos entender, de nos aceitar, né? Até porque, como é dito, né? Deus tem sua lei, ele não impõe, mas é necessário que nós conscientemente possamos apreender essa lei, apreender esse caminho e seguir. É, pois é. Então, respondendo a pergunta se podemos aliviar o nosso karma, sim. De que forma? Depende da nossa forma de ver a vida, de lidar com a vida. Então, conforme o nosso dharma, nós vamos poder diminuir ou até piorar, né? A nossa situação. No sentido de que, se temos uma vida correta, se vivemos, né? Prestando a caridade, né? Com compreensão ou outra, tolerância, fraternidade. A fraternidade é muito importante. Se nós temos esse estilo de vida, hoje, nós podemos até aliviar um pouco a nossa dor, né? A nossa dificuldade que precisamos resgatar nessa existência aqui. Então, da mesma forma, se também não agirmos corretamente, se continuarmos, né? Sendo teimosos e pegar atalhos em vez de seguir o caminho reto, nós podemos também complicar ainda mais a nossa situação para o futuro. Então, podemos aliviar, sim, levando uma vida mais correta, mais reta, mais justa com o outro. E conosco mesmo, né? É, eu diria, Rita, você falou em caridade, você falou em fraternidade, né? Mas eu consideraria que, talvez, o principal elemento é a própria caridade. Porque dentro da... Existem as chamadas virtudes teologais, né? Que são aquelas virtudes consideradas nos compêndios, né? Do catolicismo, né? Que eles falam das três virtudes teologais. Fé, esperança e caridade. Sendo que, dentro desse conceito, a caridade, ela se confunde com o amor. E a caridade seria o meio pelo qual os católicos reconhecem Deus como sendo, né? A nossa figura soberana, você deve amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, dentro desse conjunto, né? De virtudes, a caridade, que a gente também pode chamar de amor, é, talvez, a maior virtude. É o nosso maior exercício no sentido de nós equilibrarmos os débitos de vidas passadas. Agora, tem um elemento que eu acho também que é muito importante, que não basta nós equilibrarmos, né? Porque na medida em que você equilibra, você fica no zero a zero. E nós estamos aqui no sentido de acumularmos virtudes, né? Então, nós precisamos não só equilibrar, mas transcender, né? Porque são exatamente as virtudes que vão nos aproximar desse caminho reto, dessa senda óptupla, dessa misericórdia do ver, ouvir e falar. Quando a gente pratica, né? Essa caridade, esse amor, essa fraternidade, na verdade, nós não medimos, não é? Então, eu acho que nós não conseguimos. Ah, agora eu acho que eu já zerei, né? A minha dívida, então posso parar por aqui. Eu acho que até quando a gente começa a praticar, aquilo vira um vício, né? Um vício até bom. E aí, porque nós nos sentimos bem fazendo o bem. Então, aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo. E eu acho que fica até... Se torna a nossa verdade, né? É, uma verdade, sim. É, mas quando eu falei nessa questão de equilibrar, é... É, eu acho que a gente consegue ultrapassar, né? Fácil. É, no sentido de que isso se torne a nossa verdade, se torne o nosso dia a dia, a nossa realidade, né? A razão de ser de nós acordarmos. Isso. Acordarmos para servir, acordarmos para fazer o bem, acordarmos para sermos melhores e ajudarmos com que o nosso entorno seja melhor. Com certeza. Com as pessoas, com as diversas situações, não importa o que seja. É, e eu digo ainda que esse alívio do nosso karma faz parte da bondade de Deus, né? Porque a justiça vem com essa lei da causa e efeito, que é para nós resgatarmos, né? Tudo que fizemos de incorreto e aí a bondade também está ali para amansar aquele resgate conforme nós também nos melhoramos, não é? Então vai depender também do nosso mérito, né? Nós temos que ter mérito para poder ter uma dor amenizada. Então é preciso ter esse mérito. A lei do mérito é... a gente não pode correr dela, né? Não tem como escapar. Então, tendo mérito, aquela dor, né, que era grande pode se tornar um pouquinho menor, né? De acordo com o nosso comportamento e os nossos atos, nossos pensamentos. E da mesma forma ocorre com o planeta, não é? Porque nós somos parte do universo, né? O planeta também faz parte do universo, é um organismo vivo. E nós já tivemos, né, algumas mensagens falando sobre o minimizar dos efeitos geológicos, os geofísicos, né? Da terra, essas comoções todas, das placas, né? E esse minimizar está associado aos nossos pensamentos, né? A forma como nós nos comportamos. A humanidade, isso. Se a humanidade se comporta melhor, né? Também há essa diminuição, né, desse... Dos efeitos. Dos efeitos geofísicos. Dizendo que a misericórdia de Deus realmente é infinita. A sua justiça se cumpre, mas a sua misericórdia sempre vai estar presente para minimizar os efeitos, né? Eu acredito dessa forma. Então, não é diferente em relação à nossa questão kármica, né, Rita? Não, não. Porque somos parte, né, desse todo. Não é uma profecia escrita na pedra, né? Tudo segue a mesma lei, né? É, e não é uma profecia escrita na pedra. É, não. Então, tudo pode ser modificado dependendo da nossa consciência e dependendo, né, do conjunto de... Do nosso desenvolvimento, do nosso progresso, né? Isso da nossa evolução, né? Isso. Como seres espirituais que somos, né? Sempre há caminho de Deus, sempre há caminho, né, do que é bom, do que é belo, do que é justo. Isso aí. Então tá, né, Rita? Eu acho que respondemos, né? É, valeu. Bom, se ainda faltou alguma coisa, coloquem aí nos comentários, tá? É, baixem questionar a gente, mandem aí pra gente. Ou complementem a nossa informação. Então, mais uma vez, gente, visitem o nosso canal, repassem pros seus amigos, peçam para que eles se inscrevam, para que a gente possa chegar aos 400 inscritos. É isso aí. Tudo de bom pra vocês, um ótimo final de semana. Tchau, beijos. Muito obrigado, valeu, tchau. Tchau, beijos. Tchau, beijos.